Então, me atrapalhei toda com a data da Uneb, pensei que ainda era no próximo final de semana, e aí, né, já é amanhã, e resolvi fazer esse vídeo rapidinho pra dar umas dicas de redação, porque o Edson me pediu, o André tinha me pedido, e aí ficou da gente se encontrar, e acabou não acontecendo o encontro, essa semana não fui trabalhar, porque eu peguei uma virose à cara, me desculpem, é, por conta dessa virose, estou me recuperando. Mas aí, resolvi fazer esse videozinho rápido, pra dar dúvida de vocês verem hoje, pra dúvidas gerais, que são as que vocês sempre têm, e pra separar um pouquinho das coisas, porque a gente fala muito de redação do Enem, e esquece de falar de redação pra vestibular, então é isso, então são dicas básicas, vamos começar. Qual é o texto que a Uneb pede? A Uneb pede um texto dissertativo e argumentativo, geralmente dissertativo e argumentativo, mas no texto que tem disponível no site da Uneb, o texto que eles pediram foi dissertativo, não foi dissertativo e argumentativo. Esse dissertativo abre um leque de opções, porque aí você pode fazer uma redação convencional, você pode fazer um artigo, você pode fazer um artigo de opinião, você pode fazer uma série de coisas. Mas, geralmente, o texto que é pedido é o dissertativo e argumentativo, que é um texto em que você vai buscar um posicionamento acerca do tema que te é dado. Você recebe o tema, e aí você vai se colocar, se posicionar acerca daquele tema, e vai dizer qual é o seu ponto de vista acerca daquele tema. Como é que você vai fazer isso? Através de argumentos, por isso que se chama um texto dissertativo e argumentativo, porque você vai expor os fatos através da argumentação, através do seu posicionamento, do seu ponto de vista acerca daquele tema. Encadeando esse raciocínio de forma lógica e se posicionando dentro daquele tema, colocando o seu ponto de vista acerca daquilo, como você enxerga aquele tema, claro, não vai se incluir na redação. A gente já sabe disso, a redação é escrita na terceira pessoa, você não vai se incluir, você não vai se colocar dentro da redação, você vai falar como se fosse de conhecimento geral, como se fosse... Eu brinco sempre, como se a opinião de todo mundo fosse essa, e aí você vai apenas expor essa opinião, mas é a sua opinião, a gente não pode deixar isso passar em branco, né? Qual seria a forma desse texto? É aquela forminha que a gente aprende lá mesmo na escola. É introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí a organização do seu desenvolvimento vai depender da sua conclusão. Lembra que eu sempre falo pra vocês que se você coloca uma ideia nessa introdução, é interessante que você construa um parágrafo de desenvolvimento. Se você coloca duas ideias, é interessante que você construa dois parágrafos de desenvolvimento. Se você coloca três ideias, é interessante que você construa três parágrafos de desenvolvimento. Então, assim, a sua organização, essa organização textual que a gente sempre fala da redação do Enem, é a mesma organização que a gente vai fazer no vestibular da Unede. Então, coloca... Eu gosto de colocar dois posicionamentos, duas questões a serem debatidas. Então, você coloca essas duas questões na sua introdução e aí, a partir dessas duas questões, você constrói dois parágrafos de desenvolvimento separadamente, acerca de cada posicionamento sobre esse tema, né? E a conclusão que a gente já sabe como é. Qual vai ser a diferença da redação da Unede pra redação do Enem? Porque na redação do Enem, existia a especificidade de você fazer uma proposta de intervenção. É uma característica do texto do Enem, né? Da redação do Enem. Você tem que propor uma solução para aquele problema, através de uma intervenção social. Já na redação da Unede, você não precisa propor uma solução para o problema. Ok, você propor, mas não é necessário. Não é obrigatório. Não vai te tirar ponto se você não propor, né? Então, você vai fazer a sua redação pensando o quê? Que você está expondo o seu ponto de vista acerca daquele tema. E no final, você vai apenas dar a sua opinião. Você vai apenas concluir acerca do que você escreveu sobre aquele tema. Não necessariamente você vai propor a solução dele, ou você vai propor uma intervenção social acerca dele. Isso não é necessário, certo? Diquinhas básicas. Do básico, do básico. Lembra sempre que você tem que ler a coletânea de textos. Eu estava vendo que no site da Unede tem disponível provas anteriores. Só tem duas. Acho que 2012 e 2014. Não achei do ano passado lá. Mas, vem a coletânea. Que a coletânea de textos é aquela que a gente já conhece, né? Que são os textos motivadores que estão ali para fazer você se inspirar, digamos assim, para escrever sobre aquilo. Essa coletânea não está ali de graça. Ela vai estar conectada com o tema. Então, é interessante você ler e reler, se der tempo, aquela coletânea, para você se inspirar verdadeiramente para escrever o seu próprio texto. E aí, a gente vai para aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Por exemplo, o ano passado, o tema do ano passado foi o seguinte. A necessidade ou não de se criarem cotas para as mulheres no mercado de trabalho. Essa era a proposta, né? Então, você iria redigir um texto documentativo dissertativo acerca da necessidade ou não de se criarem cotas para as mulheres no mercado de trabalho. Esse era o tema do ano passado. Então, o que a gente vai fazer? Quando você pegar a prova, o que você vai fazer? Você pega a redação. Você vai ler essa proposta, né? Esse tema. Você vai ler. O que é que eles querem que você faça? Você vai analisar. Você analisa a frase, como eu falava com relação a ele. Você disseca aquela frase. Disseca palavra por palavra. O que é que aquilo está querendo significar? O que é que aquilo está te pedindo? Então, você disseca palavrinha por palavrinha. Se a gente voltar aqui para o tema do ano passado, seria a necessidade ou não de se criarem cotas para as mulheres no mercado de trabalho. Então, você vai pegar essa frase, né? Essa proposta de tema. E você vai dissecar isso daí, levando em consideração a coletânea que foi te dada. Porque aí, a partir de você dissecar essa frase, você pegar essa coletânea, analisar essa coletânea, provavelmente você vai se dar muito bem com relação à sua tese. Porque você vai criar uma tese. Lembra que o texto do dissertativo argumentativo está ali para que você crie uma tese acerca daquele tema. E você vai defender a sua tese no corpo do seu texto. Então, analisa aquela proposta direitinho. Disseca frase por frase. Outra coisa muito importante a se fazer. Não esqueçam de ler as instruções. Porque ali nas instruções, na folha de redação, na folha da proposta de redação, vocês vão ter as instruções. Mas, nessas instruções, fica claro o que você pode e o que você não pode fazer. Nessa que eu leio de 2014, tinha, por exemplo, que não se recomendava escrever com letra de forma a redação. Então, está te dizendo, para não escrever de letra de forma, você vai escrever de letra cursiva. Tinha ali falando também que coloque um título na sua redação se preferir. Ou seja, ele deixa aberta a possibilidade de que o texto não precisa ter um título. Então, são questões que na instrução mesmo da prova, você vai encontrar algumas respostas para essas dúvidas que você tem. Então, analisa direitinho essas instruções. Vê direitinho o que eles estão pedindo. E é isso. No mais, eu acho que essas são as dúvidas básicas. No mais, se ainda der tempo de tirar alguma dúvida, comenta aí abaixo. Ou me manda um WhatsApp, no caso dos meninos que tem WhatsApp. Que aí, durante esse restinho de dia, eu vou tentar tirar essas dúvidas de vocês. Mas eu acho que vocês estão bem preparados. Esses que eu citei, né? Marcelo, Edson, André e José Carlos, porque foram meus alunos. Né? Eu acho que vocês estão preparados. Vocês sabem o que fazer na hora da prova. Vocês se deram muito bem no Enem, justamente porque vocês sabem o que fazer na hora da prova de redação. E, no mais, eu só queria desejar sucesso para vocês amanhã. E que dê tudo certo e que vocês consigam. Essas vaguinhas lá na Uneb. Uneb é uma universidade muito legal para se estudar. Queria mandar beijo para a Denilson, ex-aluno meu de Caim. Yasmin, minha florzinha, que mandou foto minha esse dia lá de um curso que ela está fazendo. Esses ex-alunos que estão me reencontrando aqui no canal Itala, que eu encontrei aqui na passaria e a gente se abraçou. Então, um super beijo para esses ex-alunos que estão no meu coração para sempre. E sucesso para vocês também, meus amores. E que ocorra tudo da melhor forma possível. E se lembrem que se não der esse ano, ano que vem tem de novo. Viu? Não se preocupa não. Cheiro. Tchau.